Quem votou a favor e contra a lei da ditadoria no Brasil? Criaram-se uma proposta de lei que você não poderia chamar político de bandido, não poderia xingar bandido. Se você xingasse um bandido, você pegaria quatro anos de cadeia. Isso. Sabe quem votou não? Olha isso aqui. Janones. Janones votou contra. Janones, aquele mentiroso esquerdista votou contra essa lei. Engraçado, não é? Sabe quem mais votou contra? Olha isso aqui. Guilherme Boulos votou contra. Falou, não quero essa lei. O cidadão tem direito de chamar gente de bandido. Sabe quem votou a favor? Pastor Marcelo Feliciano, do PL. Votou a favor. É um pastor aí que fica dando palestra, palavras bonitas. Na hora de votar, ele vota em favor a esse tipo de lei. Por quê? Porque esse tipo de lei, a maioria de vocês não leram. Não sabe que ele votou. Não sabe. A maioria da gente pensa que o pastor Feliciano votou contra. Claro, o cara é um pastor. Como é que um pastor vai votar numa lei dessa? Como? Tá aí. Você votou nele? Pega um e-mail e manda pra ele e pergunta. Eu quero saber por que o senhor votou nessa lei. Explica pra mim por que o senhor não quer que eu chame o Lula de bandido. Eu quero que o senhor me explique. Como um deputado que eu votei pro senhor, me explique por que o senhor não quer que eu chame o Lula de bandido. Eu quero saber. Eu quero saber o porquê. Quer mais? Tá bom, vamos lá. Felipe Barros. Você conhece Felipe Barros? Votou sim. Felipe Martins? Votou sim. O geral Pazuello? Votou sim. Tudo votou sim. É mole isso? Como é que a gente dorme com um barulho desse? Tem que mandar e-mail pra todos eles e fazer a simples pergunta. Por que vocês não querem que eu chame o Lula de bandido? Por que vocês não querem que eu faça isso? Por que vocês traíram o meu voto em votando sim a uma lei que poderia me colocar na cadeia? Porque essa lei tira todo o direito do indivíduo e dá direito a políticos. Faz o político especial. Faz o político ter superpoderes. Faz com que nós, povo, sejamos uma classe servente, uma classe segunda classe. Essa lei criaria uma classe secundária. Nós seríamos de segunda classe e os políticos de primeira classe. Como que esses deputados... Olha que algum deles aqui eu respeitava. Respeitava. Não respeito mais. Depois de votar numa lei dessa, perderam o meu respeito. E eu quero entender por que o Felipe Barros, que eu por várias vezes respeitei, fez uma cagada dessa. Por que isso? Felipe Martins. General Pazuello. Você tem o Bôlos, mano. O Bôlos votando certo. E o Felipe Barros votando errado. Poxa, você tá de sacanagem comigo? Como é que eu não vou ficar revoltado num negócio desse? Como que eu não vou estar revoltado? Entendeu? Como que eu não vou estar revoltado? É uma coisa assim que nos revolta, pessoal. Poxa, pessoal, isso é uma lei. Eu tô falando pra você. Essa lei aqui é uma lei ridícula. Não é nem... Isso aqui é uma lei que qualquer país que fosse mais ou menos sério, rasgava, jogava no lixo e falava assim, olha... Isso aqui não é lei. Isso aqui é uma palhaçada. Vocês querem criar uma segunda classe. Cidadão de primeira classe e o povo cidadão de segunda classe. Onde você, o político, pode roubar... Roubar e não pode ser chamado... O político rouba e não é preso. O cidadão chama o cara que roubou e não é preso e é preso. Imagina? O Lula fica solto e você chama o Lula de bandido e você fica preso. Por que você tá preso? Porque eu chamei um político que roubou de ladrão e por isso que eu tô preso. E o político que roubou tá solto. O cara, senador, que foi encontrado com muita grana na cueca e uma pepita de olho dentro de não sei aonde, ele tá solto. Mas se eu falar que aquele cara é bandido, eu sou preso. Então, o meu político, o meu deputado federal, ele votou pra isso? Pra que eu não possa chamar esse cara de bandido? Ah, não. Aí a desculpa dele vai ser assim. Não, 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 não. Eu não votei naquela lei. Sabe por quê? Porque aquela lei eu mudei umas coisinhas. A lei já tava melhorada. Meu amigo, você tinha que votar não. Você tinha que votar não. Porque sim, a lei deu uma melhorada. Sim, a lei foi mudada. Sim, nós continuamos podendo chamar o Lula de ladrão. Sim. Mas mesmo assim, os pedaços de lei que vão para o Senado, que acredito eu, que eu e você vamos trabalhar junto para mandar e-mail para todo... Por isso que eu falei pra você, nós vamos mandar e-mail para todos os senadores. Você não precisa dizer que você é bolsonarista, porque muitas pessoas que estão aqui não são bolsonaristas. Talvez você seja um petista que tá aqui no canal. Talvez você seja um conservador que não é bolsonarista no canal. Você é um libertário, você é um... Não, todos vocês vão mandar e-mails para todos os senadores. Não precisa identificar quem você é. Se o senador é petista, simplesmente fala com ele. E o senador, olha, essa lei vai trazer poder para os políticos e vai fazer com que nós, cidadãos, somos de segunda classe. Essa lei vai fazer com que o Estado venha se intrometer no negócio privado. Então, eu acho que isso é uma lei errada. Senador, voz contra essa lei. É isso que a gente vai fazer. Vamos fazer uma... E vamos mandar para todos eles. Todos eles. Esse é o nosso trabalho. Mas, vamos perguntar aos políticos de direita por que eles fizeram essa sacanagem. Ah, não. É porque o Felipe Esbarro, já sei o que ele vai falar. Não, é que eu não votei no que você não pode falar. Eu votei para o outro pedaço. O outro pedaço também é ruim. Não adianta querer passar pano. Eu já sei que vai ter gente aqui me xingando. Ai, não. Eu sou apaixonado pelo Felipe Esbarro. Eu sou apaixonado por ele. Eu tenho uma foto dele na minha garagem. Não fala assim dele. Meu filho, menos devoção a político. Sejamos mais cidadão. Ele votou errado. A gente tem que criticar. A gente tem que perguntar para ele. Por que você votou nessa desgraça dessa lei? Tenta me convencer. É só isso que eu quero. Tente me convencer. Me mostre por que você votou numa lei que tira toda a autoridade do lado privado para dar para político. Tenta me convencer. Eu falei para você que o problema do Brasil, isso aí é um problema sério, é que normalmente leis no Congresso que favorecem a eles, todo mundo vota em favor. E favoreceu a ele. Porque ele é político. Então é claro que ele vai votar por sim, porque você não vai poder amanhã, se ele fizer alguma cagada, você não vai poder xingar ele. Mas todo mundo sabe que essa lei é óbvia que ela está sendo feita para proteger o Lula. Porque o cara não consegue ir nas ruas. O cara não consegue em nenhum lugar. Todo lugar que o Lula vai, xingam ele de ladrão. Então o que eu faço? Eu crio uma lei que não pode xingar o ladrão de ladrão. É a única maneira de parar o povo de xingar esse cara de ladrão. É a única maneira. E você vê um cara de direita votando em favor de uma porra de uma lei dessa e você não quer que eu fique pé da vida. Me desculpa. Não tem o sangue de barata. Não tem como eu apoiar uma coisa dessa. Boulos votando certo e Felipe Barros votando errado. Me deu um troço na cabeça. Eu não sei o que eu faço. Porra, Boulos votou certo, mano. E Felipe Barros votou errado. Eu não sei mais o que eu faço. Eu vou começar a falar de figurinha. Eu não sei mais. Eu estou doido aqui agora. Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Eu não consigo mais. Eu estou... Não dá. Não dá, mano. Não dá. Ai, ai. O Gilson é outro que não deve estar escutando o que eu falei. É. O Gilson está dizendo aqui, ó. Fábio, você está errado. O texto foi mudado sim. Pessoal... Não vou nem responder. Quantas vezes eu disse pra vocês que o texto foi mudado sim. O cara... Eu fiz um vídeo de manhã mostrando que o texto foi mudado. Fiz um vídeo agora dizendo que o texto foi mudado. Falei cinco vezes que o texto foi mudado. Falei que eles tiraram a pior parte do texto. Falei que eles tiraram a parte que você não pode chamar o Lula de ladrão. Falei tudo isso e disse que o pedaço que sobrou que está indo para o Senado também é muito ruim. E por isso nenhum deputado de direita deveria ter votado. Caraca, mano! Você está onde que você não consegue ouvir o que eu estou falando?